Queridos, prazer novamente estar aqui com vocês, como eu prometi, e há muito tempo não contribuo para o meu canal e outros meios de divulgação, eu queria falar um pouco sobre um povo magnífico que se espraiou em várias regiões do mundo, são os Romani, Roma, que de maneira pejorativa a gente fala dos ciganos. Eu estou primeiro aqui, claro, a apresentar a vocês como um historiador, não é um tanto uma análise antropológica, apesar de ter algumas considerações, alguma coisa também da linguística, que nos vai ajudar um pouco a entender as raízes, as migrações, e também contribuir para o debate a respeito desses povos Romani, pelas várias regiões. Então, eu estou aqui primeiro como um historiador de história asiática e as origens deles apontam para as regiões centrais, Nabucur na Índia, noroeste da Índia, terras persas, terras otomanas, as bizantinas e por assim vai, norte da África, Armênia e por assim vai, Cáucaso. Eu tenho aqui como primeiro a capa, a parte do épico Peço Xanamédio Ferduce, que conta também um pouco dos povos lúris que apareceram na época do rei Barão V. E aqui você tem um retrato do príncipe Saivash, que conta-se que pode ter travado contato com esses povos migrantes, chamados lúris, na época do Império Peço. Mas eu queria primeiro fazer a primeira consideração aqui, bem-vindos, novamente aí, depois de tanto tempo, sem estar presente com vocês. Eu acredito que primeiro a gente deve fazer algumas considerações iniciais a respeito dos ciganos. Os ciganos, que vem aí, na verdade, com o termo pejorativo, vem de uma forma singular chamada Oron, que é um grupo étnico de itinerantes originários, regiões centrais do norte da Índia, que se espalhou em várias regiões do mundo. A maioria dos ciganos falam de uma forma de Romani, que é ligado a línguas indo-europeias que vêm aí do norte da Índia. E também muitos, claro, falam das línguas com influência dos países onde eles vivem. Esses povos Romani deixaram a Índia em migrações sucessivas, e já estavam no século XI, constata-se em terras persas, e já no século XIV, no sudeste europeu, no século XV, já na Europa ocidental, e aí espalhando em várias outras regiões, no século XVII, XVIII, XIX, pelo mundo. Esses povos se referem como Rom, na verdade, significa homem ou marido, e todos os não-ciganos eles chamam pelo termo de Gat, que seria um termo mais ou menos, com a notação pejorativa, que seria uma espécie de caipira ou bárbaro. O grupo deles tem uma variedade enorme de nomes, dependendo do país. Então, por exemplo, na Alemanha eles são chamados os igorner, ou cinti. Na França são os gitanos, cigane na Hungria, gitanos ou calo na Espanha, ciganos na Portugal. No Oriente Médio e Norte africano são conhecidos por grande variedade de nomes, mas principalmente para o Dom, Doman. Claro, o nome cigano é pejorativo, tá, gente? Outros preferem um próprio etnômino que se refere, mas não ciganos. E devido só à natureza migratória, muito ausente nos censos oficiais, mas estima-se que sejam de 2 a 5 milhões de pessoas, mas ainda é muito pouco confiável esses relatórios, né? Porque você não tem uma classificação ainda boa nos países. A maioria na Europa, porque eu peguei muito daqui do pessoal que, gentilmente, o Conselho Europeu me mandou, o projeto de educação para as crianças Roma na Europa, me mandou esses documentos e eu levantei também muitos dos dados que eu estou aqui falando para vocês. E ali na Europa, você tem... Só um momentinho aqui... Você tem um... Aqui você tem o que eles mandaram para mim, o Conselho Europeu do projeto de educação para a história, a memória de Roma na Europa. E temos aqui já os dados que referem aos povos Roma como um povo que trouxe muitos seus legados de onde passou, onde viveu, por exemplo, no Império Bizantino, Império Pessa, Norte Indiano e também onde viveu em terras gregas, depois em regiões muito mais para o leste europeu. Então, até mesmo a Romênia, que guarda até mesmo em si uma tradição Roma muito importante, mas também na Sérvia, na Bulgária, Croácia, Bósnia, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, tem um grande número. Depois, aí do século XVI, XVII, você já tem mais uma entrada em terras alemãs, austríacas, França, Ibéria, a Ibéria até um pouco antes, que vieram aí no norte da África e até mesmo nas Ilhas Britânicas. Como é que a gente... Deixa eu só voltar agora para os slides. Bom, as primeiras referências que temos aí remetem à região ali do norte e região noroeste, Punjab, Sindh, Rajasthan, que eles habitavam. Você tem já nos primeiros séculos de nossa era referências indianas, como, por exemplo, a época do Kujara Pratihara, de castas, de grupos chamados Doma ou Domba, que seria, adivinho do Sanskrit, fala pessoas de baixa casta que vivem do canto da música. Então, eu acho que primeiro a gente deve entender isso. temos aqui também o fato de que como que você deve considerar esses povos romani. É muito difícil você ter relatos escritos, muitas fontes orais. E o trabalho dos linguistas foi muito interessante, porque eles começam a analisar também muitos termos que eles carregaram das raízes na Índia, indo-europeu, línguas ainda não propriamente europeias, que eles foram pegando. Então, é muito difícil. Você tem muitas características na língua romana e que vêm do Murdu, do Kandjabi, do Gujarat, do Rajasthan. Depois, aí, você tem já evidências. Isso tudo foi feito por uma teoria postulada por um estudioso britânico, estudos orientais, chamado Ralph Turner, que postulou isso em 1927, de que provavelmente, de acordo com essas evidências linguísticas que eles carregam, aponta-se que eles surgiram nos tempos mais recuados das regiões norte-noroeste-índia. Você tem, depois, evidências como no épico Peça, Xanamé, descrito, Ferdou-se, terminado em 1011, que menciona uma lenda que o rei indiano, o Xangul, deu ao Xapé, o Barão V. Só um mentinho aqui. Aí temos aqui as ondas migratórias de 900 a 1.100, surgindo do norte-noroeste-indiano, passando para as terras Peças, chegando no Egito, na época dos mamelucos, na época dos Seu Diusidas, e depois aqui na Anatólia, na época dos otomanos, e por assim vai. Aqui temos o período do domínio dos Báctrias, aqueles que descendem de Alexandre o Grande, dominaram as regiões Peças, quase que na virada do dia antes de Cristo para depois de Cristo. Isso também teve uma grande acomodação, passagem e atividade econômica desses povos a Roma em terras Peças. Isso depois, além dos Báctrias, outras dinastias persas, sassândas, você teve um abrigo e cooperação com esses povos. Aí no caso, no épico perso, Xanamé, são inclusive referidos como os lures. Aí deixa eu só, antes de falar dos mamelucos, eu queria falar que já no épico perso, o Xanamé, eles são referidos como os lures. Na época, você tem inclusive já, depois, outras referências de fontes árabes que chamam eles não de lures, mas os ots, ou jats, e que presume-se que eles tinham deixado as regiões indianas no século V. V. Aí depois você tem o léxico româneo, a língua deles, é dividido mais ou menos numa fase pré-europeia, mais antiga, e é mais, que compreende muitas línguas, termos persas, armênios, gregos, indo-arianos. O léxico europeu que entra na língua românea e vai vir depois com o assentamento deles em regiões europeias além das terras gregas. Então, é muito interessante, por exemplo, temos aqui, somente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, você tem, por exemplo, temos a Romani que vem de origens indo-arianas muito antigas, como Bar-O, que é grande, Bar-Eder, que é o maioral, e você tem depois outras influências que vêm de origens gregas. Isso sim, quando eles convivem muito em terras gregas, no Peloponês, na época, inclusive, da dominação otomana, e até um pouco antes, durante o Império Bizantino, onde eles já tinham migrado, antes, muitos deles, você teve também muitas línguas române que remetem à influência grega. Então, por exemplo, Drômo, ou Drômo, em Romani, você tem Curco, que é domingo, Cipa, Cipa, pele, carfim, unha, foro, cidade, e também temos outras origens antes mesmo da passagem deles para as terras gregas e do Peloponês Antônio. Você tem, por exemplo, do Pessa, do Face, você tem Ambrolo, que é pera, Vas, que é sorte, do Indo-Ariano, você tem as línguas como Vas, que é mão, Dodxa, que é mãe, do Jed, do Trim, que é um, dois, três, do Armênio também, onde eles viveram, uma parte também, você tem, temos como Dudum, que é abóbora, outros do grego, como, por exemplo, hora, que é hora, zumi, que é sopa, e por assim vai. O que eu acho interessante é que isso mostra que eles, só um mentinho aqui, mostra que eles, na verdade, foi um processo cumulativo, migratório, ao longo dos séculos. Então, eles tusseram algumas influências que vieram das origens mais recuadas e hindorianas e quando eles encontram uma estadia prolongada em terras peças, você tem a incorporação de alguns léxicos. É interessante observar o seguinte, que também não há muitos léxicos na língua romana e do árabe. Primeiro, isso pode indicar que depois que os árabes, o islã, chegam nas terras peças, século VII, oitavo, eles já estavam lá, já séculos. Segundo, o que mostra que logo na entrada, quando uma elite árabe e muçulmana estabelecem terras peças, século VIII, nono em diante, não era uma língua falada pelo povo peça. E os romans, os romani, eles viviam não entre elites, eles ficavam próximos das cidades, das rotas, então era natural que eles não tivessem ainda nenhuma influência da língua árabe. eles também atuaram muito nas fíngrias, nas margens ali do império peça. Então, você já tem aí, por exemplo, um avanço mais para o oeste quando eles entram em contato com o Seu Diuscidas e aí eles começam a ser referidos como Dom, Urom, quando eles se estabelecem na Anatólia. Alguns vão para o Egito depois do Norte da África na época dos Mamelucos e depois daí vem muitos dos termos deles como Egiptos que vem dos egípcios como eram referidos entre os europeus na Europa Ocidental porque muitos vieram do Egito desde o período Mameluco os primeiros narradores italianos alemães já se referiam a essas origens desses egípcios de maneira claro, pejorativa que viviam nos arredores da cidade de Mainz e outras cidades europeias. Eu acho que isso que é interessante. Então aí voltando aqui ao mapa ao slide já tem entrados os Mamelucos no Egito já no século XIII XIV, XV, XVI estabelecem em rotas e meios inclusive muitos vão ali para as regiões sudanesas o Mar Vermelho é a outra região mais próxima do Rio de Ásia aqui na Península Arábica na Síria Palestina e por assim vai. Tem um linguista que chama Yaron Matras ele fala que muito da nossa percepção desses povos Roma vem do como eles começaram a se formar serem considerados um pouco parecido com nós não Roma designamos eles na época que eles estavam na Anatólia esses povos depois eles começam a ser chamados assim considerados de maneira muito pejorativa quando eles já estão ali na região Anatólia como chegam depois nas regiões gregas e por assim vai você tem por exemplo alguns grupos que vão por exemplo como os Karat e os Kurbat no Oriente Médio na Síria Palestina Jordânia e também no Iraque no Irão e as Irmaijão falam Domari não propriamente a língua romana os Páreas o Tajiquistão usam uma variedade que vem do Rajasthan os Incos os Jats no Afeganistão usam uma língua indo-ariana central assim como os Doma no Vale do Hunza no Norte do Paquistão no Cáucaso desde o Cáucaso ao Sudão alguns desses povos Roma eles também carregam na sua língua origens indo-arianas entre eles os Karat os Lut no Irã os Nawar no Egito os Balawan no Sudão os Bocha ou Olom na Armênia que a língua deles inclusive se chama Lomavrim alguns desses nessas regiões começam a se especializar em determinados serviços como ferreiros cesteiros açougueiros músicos dançarinos e é assim que muitos desse nas regiões do Oriente Médio na Europa pessoas chamadas de Lom ou Dom Doma em Paquistão se chama Doma e tem um significado mais ou menos de que é um grupo à parte e como eu disse os Romani que consideram os Naurom os Gádio em Domares fala Gádia em Loma Avrem em Gacha e na Índia se fala Ganchari Gacha e por assim vai é uma palavra que tem por exemplo Romani o significado também de agricultor de assentado o que mostra que os Romani os Roma eles têm uma identificação com grupos de não assentados então isso é muito interessante porque isso aponta um processo de migração muito evidente entre os Roma os Rom o Dom como se fala e aí temos então evidências estou aqui no mapa ainda dos Mamelucos no Egito e eles a palavra que já começa a aparecer a palavra exônima de cigano que vem do grego bizantino afiganos afigani afigani que eles falam e depois isso vai sofrer uma série de transmutações até chegar ao termo ciganos de maneira pejorativa gipses gypsies gitán e por assim vai deixa eu passar aqui aqui você tem um épico como eu falei para vocês no Xanamé nesse caso que conta-se que Barã V no seu reinado no século V falava que existia um povo que chamados Luris que vieram também a tocar com os Alaúdes e quando os Luris chegaram o Barã deu a cada um deles gado burro carregando trigo e depois os Luris eles falam que eles isso é de maneira pejorativa naturalmente falam que comeram o trigo e os bois voltaram com fome e aí o rei Barã V ficou furioso e ordenou que eles fizessem as malas e saíssem vagando pelo mundo isso é uma coisa que já marca a mentalidade persa como no maior épico deles o Xanamé e aí temos a migração gradativa deles depois do período persa indo para as regiões da Anatólia no século XII XIII na época com o Seu Justas e depois com os otomanos que vão ficar aqui o processo deles já no auge do império otomano na época que por exemplo em meados do século XVI na época de Suleiman o Magnífico e aí você tem uma migração deles a maior para as regiões dos Balcãs Sérvia Macedônia Grécia Romênia Bulgária e por assim vai que estavam na época no domínio otomano então é aqui que eles começam a estabelecer além das regiões vindas do Egito para as regiões do litoral mediterrâneo do norte da África no século XVI então isso aqui é um mapa bastante significativo que mostra como é que eles saíram das regiões persas do Cálpaz e começaram a se espraiar para as regiões mais do sudeste europeu e também norte africano além claro também da descida deles ao litoral aqui da Península Arábica e também Egito, Sudão e Pátzki da região da Eritreia e do Iêmen bom aí eu queria antes deixa eu só voltar aqui porque aí eu achei interessante que a gente vai começar a falar um pouco também do de como que eles começam a serem incorporados e considerados pelas cortes europeias a partir da de certa decadência dos otomanos com as batalhas e aí depois começam a chegar nas terras alemãs um pouco mais ao norte e depois na França Península Ibérica e por assim vai você tem já do termo atinganoi ou atingani que vem dos gregos quando eles estavam em terras gregas isso depois é adaptado pelos termos europeus então o termo atingani ou guptus depois vai começar a ser considerado por exemplo nas línguas eslavas como a sikã no eslovaco o sikã depois no alemão vai ser zigoner o italiano vai ser o zíngaro e depois vai derivar outros do termo aigúptus como vai ser o do inglês gipsy tudo isso pejorativo tá gente o espanhol o gitano o francês o gitano e a palavra grega na época desde os bizantinos que assim os consideravam como atingani são na verdade um significado que são pessoas que não querem que ninguém se toque que não querem ser tocadas que são intocáveis portanto e aí você tem até inclusive uma endologista tcheca na época sugerir que o atingani podia ser talvez hábitos de limpeza pois alguns grupos desses não queriam se misturar isso é muito polêmico ainda não se sabe como eu disse o Yaron Matras fala da da origem da palavra cigano do eslavo como vindos do termo turco cigano que significa pobre mas isso também ainda é muito polêmico não é certo mas existe já relatos por exemplo entre os gregos e de autoridades cristãs como uma fonte que vem do século do século XI do Monte Atos que mencionam certos atingani que seria uma a versão georgiana do nome como espécie de mágicos charlatões e no século XII e XIV você já tem já até uma certa motivação religiosa cristã contra esses povos considerados hereges não cristãos o século XIII você tem muitas fontes europeias equiparando os atinganes como egípcios na sua condição de ter vivido dessas regiões e se assentaram muito nas regiões gregas na região de Monenvásia pelo Poneso que inclusive esse tema é até hoje usado na Grécia como exônimo para o povo Roma então eu acho que isso primeiro é um dado segundo que sabemos que eles viveram no Império Bizantino no século VIII, IX, X e a partir do século XIII os ciganos já estão vivendo na costa oeste do Peloponnesio agrícola muitas indicações de viajantes italianos alemães falam que no Peloponnesio na cidade Metone ou Modon que fica mais ou menos a meia distância entre Veneza e Java era um coradouro muito apreciado pelos viajantes como um porto natural de se ficar então existia já uma comunidade Roma muito relatada dessa cidade de Metone o veneziano Leonardo Niccolo Frescobaldi ele falava que existiam povos rôminitas fora das muralhas da cidade de Metone e cem anos depois o Breidenbach que era o reitor da catedral de Mainz ele escreveu que existiam 300 cabanas ao redor da cidade onde viviam de acordo com ele egípcios negros e feios ele acrescenta inclusive os termos que se usavam muito na época na Europa como sarracenos que também teriam vindos ali da região do Egito e que na verdade esses povos que muitos se referiam como Guipe perto de Metone eram na verdade traidores e espiões no final do século XV você tem o Dietrich von Schasten que relata que havia muitas cabanas pobres fora da cidade de Metone em uma colina que eram chamadas as casas de Zigoner os ciganos como eram chamados entre os alemães e que eram excepcionais artesãos e ferreiros também o Von Raff em 1497 fala sobre os Metone que eram ele denominam como os pequenos egípcios que na verdade eles não viriam propriamente do Egito que na verdade seria uma região perto de Guipe que é chamada Singamia 40 milhas de Metone o que mostra que eles não estavam dentro da cidade de Metone eles estavam nos arredores então essa região essa colina Guipe pode ter influenciado depois o vocábulo que se fala dos gypsies dos gitans que vão começando a aparecer de maneira pejorativa tá gente isso em várias línguas europeias deixa eu só passar aqui então para os slides novamente para vocês então aqui já no século 15 você tem registro desse povo Roma em várias regiões cidades europeias então aqui no século Portugal Espanha já tem relatos desses povos inclusive já tem até uma carga que eles vão trazer com a música flamenca que eles vão incorporar também são extremamente adaptáveis criativos o povo Roma eles incorporam também muitos a cultura local e trazem também toda a sua cara sua herança magnífica da língua romana e do estilo de vida no século 17 em várias cortes europeias aqui por exemplo tem de Carlos V no Império Espanhol você já tem leis até antes do século 17 portanto que já discriminavam esses povos na Espanha chamados guitanos que por não serem cristãos eles foram expulsos muitas vezes eram ou até mesmo sequestrados suas crianças ou eram mortos ou perseguidos Portugal também vai ter uma série de leis a respeito de banimento e proibição do que era considerado os vagabundos que poderiam ficar rondando pelo reino e também por não serem cristãos alguns eram muitos foram forçados a se converterem ao cristianismo mas muitos não o fizeram aí no século 17 você tem várias leis aprovadas na França até antes também no Império Sacro Império Romano Germânico Maximiliano primeiro já tinha também considerado eles como uma espécie de páreas que deveriam sair do reino depois quando eles aparecem na Dinamarca você tem leis contra os ciganos o estabelecimento deles também na Suécia se você observa algumas vezes em períodos na Hungria você tem um acolhimento desses povos muito numerosos no leste europeu mas a maioria era consideravam eles como aqueles que afrontavam a ideia de uma nação que estava se estabelecendo em várias regiões da Europa porque eles tinham uma ligação migratória transnacional magnífica e aí muitos eram causados de vagabundagem de errância a corte francesa se estabeleceu em 1764 os guidans eles foram deportados ou considerados ilegais tem uma pintura aqui Antony Kozakiewicz de 1884 Portugal também muitas foram como eu falei e muitos vão ser expulsos de Portugal para as colônias como por exemplo o Brasil ou também em vários lugares da América Latina eles chegam e assim eles começam inclusive há relatos de alguns Roma que foram inclusive já estavam nas cravelas de Cristóvão e Colombo quando foi para o continente americano aí nas terras alemães do século XIX começa a ter uma sistematização até mesmo de questões de caça como se fossem não humanos os Roma aprovadas leis chamadas Heiden-Jachten na corte dos Habsburgos na Áustria já havia leis de sequestro de crianças Roma para serem mandados para outras famílias e regiões de fronteira então a Europa já no século isso estava vindo desde o século XV XVI XVII no século XVIII XIX você já tem leis que começam a sistematizar marginalização perseguição e até morte desses povos na Europa você tem que o retrato do povo Roma é na Moldávia em 1837 e o racismo começa a se estruturar na Europa no século XIX e o Gominor ele argumenta que existe um quadramento das raças superiores e inferiores a Ariana Branca seria o povo mais nódico no topo e depois vai ter um impacto no pensamento filosófico político nas terras europeias e alemãs então no Ducado de Baden você tinha um aviso de que nos últimos tempos os ciganos os igóides na Ausácia tem frequentemente regressado viajado com suas famílias para supostamente se dedicar ao comércio mas principalmente mendigar e empreender atividades legais aí já claro depois da primeira segunda guerra mundial contexto de crise ascensão do nazifascismo e da queda de regimes liberais democráticos na Europa você já tem um avanço de política de estado para perseguir minorias como por exemplo nas regiões alemãs da década de 30 e 40 eles foram muito perseguidos e deportados pelos nazistas nessas décadas de 1930 e 40 você tem uma foto aqui que foi depois colorida de romanos que estavam para ser deportados em 1940 ou alguns eles foram inclusive classificados como ciganos e depois foram mandados para os campos de concentração e de extermínio tem um relatório o Rita inclusive que ficou famoso que era um estudioso alemão nazista que falava que podemos concluir que 90% dos chamados ciganos nativos são mestiços que vêm de origens etnológicas diferentes dos alemães que eram primitivos que o atraso mental os torna incapazes para adaptar a sociedade real e que só poderia ser resolvido quando eles foram coletados em grandes campos de trabalho e continuar ali trabalhando até que a situação de a reprodução deles deve ser interrompida então isso é toda a sustentação teórica da política de perseguição deportação e extermínio dos nazistas que cai muito em cima também dos povos roma e aqui por último já tem umas considerações das transformações depois da guerra fria e depois do fim da guerra fria eu acho que esses povos primeiro é um mosaico de migrações de influências então eles para mim são na verdade um dos maiores exemplos emblemáticos da riqueza diversidade de adaptação de criatividade da raça humana que são os povos roma eu acredito que aqui eu como acadêmico como professor de história eu primeiro rendo aqui minhas homenagens desse povo que tem uma diversidade extraordinária riquíssima dependendo das regiões do mundo aqui no Brasil também existem muitas comunidades eu entrei em contato com o conselho europeu me passaram com muita gentileza a matéria a respeito do que eles desenvolvem com os povos roma na verdade desculpa e eu acho que a gente deve como estudiosos como seres humanos devemos entender esses povos como parte da comunidade humana durante muito tempo nós historiadores pensamos muitas vezes da história apenas os povos que estão em vilas cidades reinos impérios mas existe uma parcela enorme e rica da humanidade que não se enquadra nesse contexto de vidas sedentárias estabelecidas em vilas agrícolas sedentárias reinos impérios e esses são povos de capacidade migratória adaptação magníficos eu estudei em parte os povos turquicos os mongóis e também tem uma capacidade de adaptação criatividade extraordinária os roma também tem isso eles carregam uma herança deles que eles têm uma riqueza tão grande eles têm um orgulho de manterem isso e quando você vai em cidades europeias hoje lamentavelmente existe além do desconhecimento a respeito da história dos povos roma você tem uma discriminação uma agressão contra eles então o que que se deve fazer a gente deve conhecer um pouco a cultura história deles para que conhecendo a trajetória herança cultural trajetória histórica identidade deles a gente comece a rever o que é muito comum em pessoas apenas ignorarem eles ou rotularem eles com determinados termos pejorativos nenhuma comunidade humana tem e deve ser considerado nos termos que muitos se referem a esses povos nenhum então eu acho que aqui eu como professor tento contribuir para isso vou deixar isso como legado para vocês para refletirmos a respeito disso eu vou colocar aqui no embaixo na descrição umas indicações de livros que me foram indicados para o pessoal do conselho europeu de estudiosos amigos meus europeus e que eu acho que eu gostaria de terminar por aqui brevemente eu acredito que que seja um primeiro passo em 1971 a comunidade Roma eles se organizaram um congresso internacional e estabeleceram uma bandeira que inclusive tem a roda de chácara belíssima bandeira e eu fiquei muito impressionado que tem um hino deles e o hino deles começa como Gelen Gelen ou Gelen Gelen que significa eu fui eu fui pela estrada eu fui e assim começa o hino do povo Roma então deixo aqui minha homenagem ao povo Roma e minha contribuição para a nossa reflexão de maior apreciação da sua rica história tchau gente até a próxima tchau